e aí galera do caçador estúdio beleza mais um vídeo aqui na mesma temática aqui do cubo mágico é um pequeno exercício que eu estou aprendendo aqui ele serve para você decorar os lados assim do cubo eu vou fazer o negócio aqui eu giro aqui assim pra ficar meio que cor sim cor não nesse estilo assim ó só que em todos ou seja todos os lados ó tem um negócio aqui fica mais hardcore eu vou passar uma venda no meu olho para não falar que sou eu que eu estou inventando isso tal mistérios do canal do caçador escute e calma meu assistente cega meu olho aí é faz um teste para ver se eu tô chegando uma coisa sem sem falar nada não tá fazendo eu não tô vendo nada bom vou voltar aqui para o cubo ó tá aqui o cubo nossa caramba é isso eu lembrar aqui eu nem sei que cor que tá aqui em cima mas eu vou não sei errar de cor mesmo sem cor mesmo é muito simples eu vou tirar duas aqui mas común é isso que eu tiver um tira da sua mulher tira vou lá os moita e ah Mais duas aqui, e duas aqui, e duas aqui. Tá certo? Certo mesmo? Caramba, eu sou muito bom. Não sou bom nada, isso aqui eu decorei pra fazer, gente. Eu fiquei uma semana treinando isso, velho. Antes de mais nada, esse cubo mágico aqui, eu tenho mais cara, e agora que eu tô pegando pra prender ele. Deixa eu tirar o óculos, meu. Tirar o óculos, ó. Tirar a venda. Nossa, achei que não tava gravando, você virou um negócio aí pra você. Olha, olha. Cara, falta do que fazer, né, meu? Mas é, esses quebra-cabeça assim, deixa a gente mais inteligente. Bom, galera, já sabe aí, se vocês gostaram, deixa aí seu like. Se inscreva aí no canal. Tá bom, aperta o sininho que eu tô falando aqui, que recebe notificação. Porque eu sei que a maioria de vocês já tá com o sininho apertado. Tudo de bom pra vocês e falou!